Hoje seria o aniversário da Yasmin, de vida, faria 22 anos. Seria uma data que agora provavelmente estaríamos num restaurante almoçando. Ela sempre gostou muito do aniversário dela. Ela ficava ansiosa meses antes do aniversário dela, planejava o aniversário dela. Estar aqui no cemitério hoje é algo que eu nunca, nos meus piores pesadelos, imaginei de celebrar. Nem celebrar, porque a gente não está celebrando. Homenagear o aniversário que seria de 22 anos da minha filha, que teria um futuro brilhante para ela. O pai dela já estava fazendo o pet shopping dela. Ela tinha mil planos na cabeça e foi interrompido. Tiraram, roubaram a Yasmin da gente. Às vezes eu fico olhando para esse túmulo, parece que vai abrir uma porta, ela vai sair daí de dentro. É muita dor mesmo. Ela estava numa fase da vida dela muito feliz. Muito feliz. Tem um vídeo que ela foi para a festa dos faltando 365 dias para se formar, que ela ia se formar no final do ano. Isso no sábado. No domingo, que ela foi para esse passeio de lanche e aconteceu isso. Eu até brincava com ela, que eu dizia assim, ai Yasmin, para o ano, eu não vou mais pagar a tua faculdade, né, que já vai parar de estudar. Ela, não, pai, não vou parar de estudar, não. É, eu vou continuar estudando. Então, ainda é essa, essas nossas conversas, sabe? E, infelizmente, cara, foi, acabou tudo. Acabou o sonho. Eu espero, né, cara, eu acredito muito nesse grupo aí de delegados que tem, vai ter a reconstituição, né, que eu tenho fé e tenho certeza que a verdade, ela vence. Porque é muita mentira, cara, muitas contradições. Mas aí a gente espera aí pela, essa reconstituição que vai trazer tudo à tona aí. Se Deus quiser, os culpados vão pagar, sim, com certeza.